E tantas vezes temos que testemunhar com a nossa própria vida, a nossa profissão e a nossa pertença de fé dentro de Jesus Cristo. E é isso que ele experimenta na missão. Mas ele também experimenta como é que Deus foi aqui através dele. Ele, para ele ter chegado a hora de ficar encarcelado, aprisionado, para ele ter chegado a hora de ser condenado, para ele ter chegado a hora de sofrer na própria vida, como a vida sofrida pelo médico. Ele, aí também, é muito ameaçado. Por isso que o anjo de Deus, que sempre é a força do anjo, nós estamos aqui na Catedral, o arcângel sobre ela. Portanto, o anjo que sempre traz as coisas do anjo, sempre é o recobrigador de Deus, age em nome de Deus. E aqui, aparece exatamente a figura do anjo, que faz com que Pedro seja o inferno da bênção. De uma forma, mira como a nossa. Por isso que Pedro vai perceber a ação de Deus e o Cristo, quando ele volta a si, porque a alegria nos lembra, que ele pensou como está estudando. Pensou que está fora da verdade. Olha, ele sabia que a realidade e a missão estavam começando a mim. Por isso que ele diz, Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me perguntar o que eu tenho a minha obra, e de tudo o que o povo de Deus te terá. Portanto, começa a me perguntar o que eu tenho a minha obra, e de tudo o que ele terá pela frente, a missão que ele terá pela frente. Na segunda leitura, nós vemos a pessoa do grande missionário, do grande apóstolo, Aquele que ele terá pela frente, a missão que ele terá pela frente, a missão que ele terá pela frente, a missão que ele terá pela frente. Se torna perseguido, mas tudo ele faz com muita consciência, tudo ele faz com muita consciência. O rinko, melhor apresentando a missão que ele terá pela frente, ao longo de desenho, Da hora de 30 e depois, voir sobre ele tendo um ponto, A primeira alsuéia-laivera, hora bakalım e bere군Ê na minha igreja. E quando dedica na escola, portanto dedica na escritura Verymann, Portanto dedica na lupeticão ao próprio apóstolo do loucão, na diversão do pleito. Ao próprio apóstolo do loucão, ao próprio apóstolo do loucão, aставamente de longo prazo. E ele, convertido, foi verdadeiramente o apóstolo da igreja, o apóstolo sem proteínas, o apóstolo sem proteínas, o apóstolo do meio ambiente, se é que nós podemos trazer um pouco e muito aos negros, ele não significou as proteínas, mas ele roubou as proteínas, ele roubou as proteínas, ele foi levando, levando e sempre o anúncio de Jesus Cristo, ele foi formando, ele foi levando, ele foi criando escrituras, foi criando comunidades, ele é o grande apóstolo da construção universal da própria igreja, o grande apóstolo, por isso que na benícia, quando ele escreve ao seu discípulo, morre, e essa carta é muito dele, muito dele, toca muito a Bíblia ligada a nós, como é que ele fala com aquele discípulo do seu, como ele fala com ele morre, como ele vai se revelando, como ele vai revelando seu próprio discípulo ao discípulo, como é que ele vai se revelando, como é que ele vai revelando, porque ele tem certeza que aquele será um dos seus bons sucessores na missão, eu estou bem, estou pronto para partir, combatei o meu compadre, completei a minha vida, guardei a fé, guardei a fé, guardei a fé, agora está reservada para mim, a coroa de justiça, que o Senhor justo diz, me dará naquele dia, e diz mais, e não somente para mim, não somente para mim, mas somente para mim, mas também para todos os que esperam o amor a sua manifestação de nós. Paulo fala para nós, Paulo fala para nós, Paulo fala para nós, porque nós somos aqueles que esperam a sua manifestação de nós, nós somos aqueles que, estamos certos que hoje, continuam, continuam a construir, nós somos aqueles que também queremos dizer o que, combatendo o combate, perseverando, 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 tudo, tudo hoje, vai para a nossa presença, tudo, tudo. Por isso que aqueles que perseveram e esperaram serão verdadeiramente felizes e gloriosos, que é o Deus, a exemplo daquilo que nos diz o apóstolo. combatei o combate, guardeiro, guardeiro, que bom, se nós pudermos também, perseverar, caminhar, alicerçar a caminhar, para a nossa presença, ter força, ter força, ter força nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque certamente, na maioria, podemos dizer que combatei o combate. combatei o combate, combatei contra tudo aquilo que me queria desviar para mim. Guardeiro a fé. Porque a minha fé é uma fé alicerçada, a exemplo dos apóstolos que teve o inimigo. Meus irmãos e minhas irmãs, e por fim, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. Jesus, Deus experimenta cada dia. Jesus, experimenta a nossa fé a cada dia. E vocês sabem que vem Cristo. A cada dia nós precisamos enfrentar-nos. Por tudo aquilo que aparece em relação ao trem e que quer vir no barco. E Jesus também faz as experiências com os seus apóstolos. O que dizem os homens? Quem dizem as pessoas que eu sou? Se nós fizermos isso aqui na rua, no trem, no ônibus, no nosso bairro, nós vamos ouvir as maiores comunidades. E aí a gente pode até ver a tentação de desanimar-nos mais um pouco. Estão conhecidos. Estão todos estando em Deus. Mas aí a gente vai ver as pequenas coisas, como a tanta gente que está fazendo no barco. E nós vamos discutir gente, mais gente que está fazendo no barco. Mas eles contem-nos até diferentes. Em situações diferentes. Mas se está fazendo no barco, o chuveiro vai até descer no nosso bairro. Quem dizem as pessoas que eu sou? O que é Jesus Cristo? Para o nosso corpo. E aí eles vão dizer, nós podemos repetir. Temque de pé para o meu E aí